Música Salve galera! Beleza! Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy De novo com o Daniel Muzinha! Manaiada é o seguinte Eu tô trazendo aí de novo o jogo Party Hard E eu tô trazendo com o Daniel porque Foi ele que falou pra mim desse jogo Eu achei o jogo muito da hora Então agora ele vai jogar uma vez aí na próxima fase Vocês já viram a primeira fase aí que eu joguei com vocês? Eu só joguei a primeira, a segunda eu não joguei não Você não jogou não? Não Então bora, que agora vai ser com o Daniel No controle aí ó, às vezes o pessoal vai estranhar que tá no controle Mas é legal, vai ser heróis né? É, heróis O garoto que queria dormir não conseguiu Eu não ia dormir e não conseguiu Foi lá matar, ué! A culpa é dele Esse aí já dá pra matar, ué! Tá na... Ah tá, ué! Tá na Stiga Olha lá, dormiu ainda cara, é só matar e levar embora Ó, falei pra você Não vou levar ele não Larga ele aí Não foi eu, não foi eu Aí o cara... Você já viu o cara? Ele olha a moto e ele fica puto, vai lá e mata alguém Que ele acha que é E a armadilha você pode ligar na vez de todo mundo Nunca te der Aí Não fui eu Não vi nada Ó, pra quem não sabe, tá ali embaixo Que azulzinho, ó É Uma bolinha no chão É esse carinha de azul lá embaixo aí Nossa, pera, calma Garçom o cara matando serviço, olha Ó, calma Ó, mais um aqui, ó Ih, ou... Matei esse primeiro, matei esse primeiro Depois você mata o perfeito Uh, morreu Morreu, calma Não fui eu, não vi Quem? Quem? Não sei Eu também não, cara, não vi nada Olha o carinha dormindo lá atrás da parede Ah, mano, não é mata A mata fruta Nossa, tá fruta Pô, essa mala dá pra você pegar coisa também Vamos jogar ele aqui em cima, né? Ah, é, já escondeu o corpo, né? E profissional é assim, cara Mata e esconde o corpo Pega, pega a malinha Aí, mano Opa, eu te peguei? Não sei Tum bomba Uma bomba Espera aí Espera aí O cara não vai sair andando, não Não, eu tenho que ligar ele O cara tá envenenado Nem precisa matar ele Aí Tá bom, vai Ah, eu achei que eu matasse dois O cara já morreu envenenado também É porque você levou o veneno lá em cima, ó Ainda bem, na mão de todo mundo já Aí, esse aí deve ser matar os três, cara Ah, danado Aí, ó Ah, não Agora tá cheio de isso Até o garçom tá envenenado, velho Já era É o garçom, bebê, o bagulho O outro garçom também, ó Os garçom mais débitos Cadê eu? Você foi preso Como, velho? Foi preso, mano Já era Como que eu fui preso? Eu nem vi onde eu tava me procurando Vai, vamos ver se você consegue Se é bom mesmo Se é o bichão Olha, olha Sabe o que é isso? Nem eu Eu acabei de inventar Então tá bom, né? Isso eu vou julgar Mano, mate esses aqui, ó Tá bom É verdade Eu vou chegar com esse aqui, ó Aí eu já mato dois Nossa, todo mundo viu, velho Não, alguém lá que matou alguém Olha lá, um cara morto lá Morri Você foi atropelado? A polícia chegou, cara E passou, olha Ainda bem Ah, eu só dormi Nossa, achei que você ia ser atropelado É, a polícia não atropelou, mas... Esse maluco aqui vai ser preso, olha Tá vendo que ele tá É, pode crer Desarado Foi ele, já era Olha lá, mano Os paramédicos bicudam quem tá morto, velho Boa, é o melhor paramédico do mundo Esses aí Morreu É isso que acontece na vida real também Vamos ativar essa armadilha aqui Ó, que divasa Vai dar treta Vai dar treta Ah lá, tem um carinho lá em cima, querendo morrer Ele quer morrer, ele tá lá É, eu não quero morrer, cara Aí eu pego o corpo dele e jogo no feno É, você tem rabo, mano Você se ferra É Agora deixa eu já ativar essa armadilha aqui Aí Ah, precisa de uma pitch Se você tiver alguém atrás Que ele vai dar um coiso Eu matei a mulher e a cara não viu, velho E alguém viu Sai daí É um porco, mano O que é esse porco aí? É um urso, mano Todo mundo tá comendo Ah, a polícia matou, velho Chateado Chateado, mano Chateado Ó, 10,38 Matei só 10 Agora eu já peguei um jeito aqui, eu acho Acho Eu acho, ó Vamos entrar nessa festa aqui Vamos matar essa galera aqui Mano, cadê a moto? Ah, tá lá em cima, velho, a moto agora Nossa, é verdade No lugar do cavalo, velho E o cavalo tá quase no lugar da moto Ó, tem dois, três caras dormindo aqui Dá pra matar eles, velho Você morreu Eu me matei Você pisou na sua própria armadilha, cara Isso que é profissionalismo Ah, não vai muito pra lá, não, tio Oi, tudo bem? Tá firmeza aí? Dormiu? O cara dormiu, cara, simplesmente Ah, eu tô com medo do garçom ver, velho Um garçom passando ali, ó Já é Deixa eu ir Deixa eu ir, deixa eu ir Peguei sem querer Vou fundir os botões Ó, ativa a moto, ó Vou ativar Olha lá, mataram alguém, mano Que brilho, ó Não morreu, ó Matou o carinha Matou mesmo, os caras matam, velho Esse cara é paoleira, filho Que é Sangue no zóio É Tem outra roupa pra você vestir Que da hora, velho Lá vai prender o cara, mano E mandou esse idiota E eu vou matar esse aqui, ó Já ativa o caminho imediato Botaram tudo no livro É agora Tchau Ó, matou 758 já, tá bom Aí, ó Agora vai ver que chega o churrasqueiro, ó Pronto Tô com medo da polícia, cara Tem um PM aqui, velho Nossa, eu vou estar lá em cima Ó, vai prender uma luta, ó É Pronto Liguei o veneno lá em cima Nossa, agora eu morro de negro Morro com esse veneno Cara, o pior, velho Ó, o garçom mostrando o pior Ó, vai ter um carinho mais ou menos Ó, cara O garçom foi dormir, velho É, mano O garçom gosta O garçom gosta Nossa, você viu Esse carinha que te viu, ó Pronto Esse aqui de baixo, viu Eu matei todo mundo, velho Usa outra roupa, usa outra roupa Não, ainda não vai precisar Cadê a polícia? Tá vindo, ó Tá vendo que tá aí em cima de você, ó Troquei de roupa Uh, vai com o Jackson Ele vai morrer Claro que ele morreu Eu já fiz uma polícia Uh, morreu Morreu, cara Olha Olha lá, os paramédicos Bicudando o cara morto ali Os paramédicos Tá bicudando, velho Eles matam mais por ser Deixa eu levar vocês Ah, mas eles estão matando Eles estão caguetando outra pessoa Não é você, velho Não, eu acho que sou eu, velho É não Eu vou vazar daqui Ah, não Você pensa que o CC ia estar com mais áudio em cima da cabeça É Mas até o porco, velho Eu acho que é um urso De óculos Até o porco tem como esconder Ó, então caguetando alguém lá Tá caguetando, já é Basta Ó, por isso aí Não sou eu Não é comigo, até Me mandou você ser idiota, mano Olha, você matou 26, 38 Nossa, cara, tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando Mano, e esse maluco dançando ali muito da hora Ele tá feliz, cara Ele tá feliz Bem rápido Todo mundo morreu, vamos dançar É Melhor festa de fudas Matei uma galinha Matei uma pessoa, matei uma pessoa Você é louco mesmo, hein O carinha viu ali Não, ele viu só o corpo Morre Para Vamos matar o garçom Coloca fogo no cara, você tá arrumando um corpo não Não, mano, não mata o garçom não, você é louco Você mata o garçom, cara Matar o garçom é mais da hora que tem Olha o tanto de gente, falta Mano, falta 7 Olha lá, o garçom vai vir aqui Parou, porquê, mano Era pra você morrer aqui Não, olha o carinha lá sozinho, velho Pronto, matei uma linguagem Muito na agilidade, velho Entrou, entrou Olha o garçom Bicho, garçom no corpo É malvado E o garçom falou O que que tá acontecendo nesse lugar? Pronto, matei Mais um garçom Acha, mano, agora que eu vi que é dois maluquinhos tocando viola É, velho E agora? Tá todo mundo junto aqui, mano Mas tá todo mundo bem louco Nossa, mano, você é doente Vai, mano, sai vazado Sai, corre, velho Corre, corre, corre Gente, vai ser preso Eu não tô correndo direito, cara Eu não tô correndo direito Corre, negado Corre, negado Não acredito Carçom, velho Garçom, filho da mãe Não, não, não Vamos lá, velho Chateado Eu matei até um porco Um porco não valeu no lugar de ninguém Não, não Pode seguir, tchau Tchau Cadê a moto? Não tem uma moto? Não tem moto É, mano, bagulho é treta Nossa, não foi eu? Quem foi? Todo mundo desacorre Só pra salsinho pro outro lado Quem foi? Quem foi? Sim Deixa eu ver aqui, né? Sobe só Envolvendo aqui, né? Pá Sai da cabecinha dele assim, ó Morre, morre Morre, morre Morre, morre, morre Então, tchau Então, quem foi eu? Mata, mata Dá pra você matar os dois, cara Que arriscado, né? Não vai ficar nada Dá nenhum dormindo? Não, não, é só Aí já falaram assassino já E a polícia tá aí ainda Ferrou, velho Corre, 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 corre Corre, 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 corre E matou o porco, velho Ah, você tem como esconder assim? Esconde? Eu não sabia que tinha como fazer isso, mano Nem eu Anda, vê se você não saiu do lugar Você saiu aqui, mano A polícia te prendeu Já era, velho Eu nem vi É, eu ia falar Não esconde, velho Eles geralmente saem em outro lugar A gente saiu em lá Ó, o Mário É, velho Ó, o Mário O Mário, ele prende as portas Que você usa pra fugir da polícia Ele é muito do mal, velho Não, eu tô sentindo aqui Do fundo do meu coração Nossa Nossa Por favor, não, mano Pronto, matei ela Você é muito louco, velho Você é um ótimo serial killer, parece Eu matei o cara sem querer, mano Não era pra ter matado ele Ninguém viu Agora viu Mano, todo mundo viu Todo mundo viu Cadê a polícia? Tá lá embaixo ainda Corre, cuti, guia Na casa da tia Corre, se foca Na casa da avó Menina bonita Do meu coração Já era, mano Fugi Fugiu Você tá vendo que o bagulho aqui é Ó, liga aí, ó É na agilidade, né, velho E agora? Lá em cima Ó, tá ligando Eu tô tendo treta lá dentro, velho É porque o cara tá Tretando com quem quebrou a A moto dele, velho Ó, o cara vai morrer aqui Vai entrar, vai entrar Vai entrar Vai morrer Nossa, velho Não, você não viu ninguém aqui, não Você também não Nossa Tô vazado aqui agora? Nossa, te viu, velho Nossa, velho Como que vai lá? Lá em cima não vai nada Não Deixa eu ficar aqui, então Cadê a polícia? Olha lá Nossa, mano, vai sair C3 Não vou Nossa, vai, vai muito, velho Não vou Pronto, mano Pronto Cadê ele já? Ó, o Mário Ó, o Mário Lata o Mário O que que você viu? Você não viu nada, mano O Mário lá, ó Não, o Mário não dá pra matar, mano Ele só vai fechar a passagem secreta que eu usei Dá pra você tirar a fechadura? Hã? Não dá Dá pra tirar a galhada? Não dá Não dá Não dá O que que ele viu, mano? Não fiz nada Pode aí, pode aí A polícia tá vindo, velho Ó, o Mário, ó, o Mário O Mário entrou no plano Que engraçado Ah, você vai ser preso, velho Não, velho Não posso ser preso agora, mano Nããão Véi A gente é ruim demais, velho A gente é ruim demais Eu acho que eu não ia servir pra ser um serial killer, mano Eu também não Então, ó, já vai na bike E, ó E tchau Não foi mexer na bike, maluco Não foi eu Já sobe, sobe Isso, lindo Morra! Tchau! É melhor levar aqui no pé, não porque tem que esconder o corpo É lógico, profissionalismo no primeiro lugar Lógico! Se vai matar, mata direito Eu vou pegar você Olha lá! O moço! Aí já morro aqui, ó Ó cara, ele bateu no cara, matou o cara e foi chamar a polícia Como assim, velho? Esse é, de verdade Aí ele chamou só pra falar que tem um corpo Poxa! Vem aqui, ó Chablau Olha lá, um dormindo lá em cima Mata o garçom, mata o garçom Chablau Aí, mano! Mas acho que não vira que foi você Só vira o corpo Olha, não vira que foi eu Ó, aí já tem um punk Vindo lá Chablau Aí ele esconde o corpo também, né? Mata o corpo Mata o corpo Mata o corpo porque Aí ele tem que comer os eles Deixa lá Hihi! Mas aqui, ó Tem um maluco aqui, ó Espera o maluco passar Chablau Chablau Aí, mano! Deixa o corpo lá mesmo Ainda entra aqui, ó Já tem um morro aqui Tá doido Aí, Mariazinha, é só se esperar ela aí dentro Não, eu vou entrar ali, ó Olha, rapaz, ela quer morrer Não, nós estávamos o contra, né? Estou conversando só Chablau RIO 12 já, hein? Ai hã 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 E aí, rapaz sim A poliça Não foi eu Hele E o direito a ninguém ver que foi você É Que jogou na churrasqueira, né? Põe Nossa, véi Não foi, não foi Polícia A polícia tá vindo Ah, parou no corpo Sai com a glória Ah, não acredito Melhor polícia de todas Esse jogo é super realista Tá bom Foi veneno ali já Já posso pra cá, vislado Porque não pode ficar só num lado Porque é verdade Deixa eu falar E tchau Olha o garçom aí, cremeu Mata os dois Nossa, véi Nooooooo Já era Agora senti a dor no coração A gente só vai no corpo de novo, véi Não acredito Não, ele vai só no corpo Ele vai só no corpo Ele vai só no corpo mesmo? Aaaaaaah Tá de zon, hein, Lege Que isso Olha, prendeu o outro Nossa Porque eu tô vestido igualzinho É, cara, você tá com chapéuzinho de paia também Igualzinho Vamos lá no telefone Me chamar logo da motocera Vamos esperar a polícia ir embora Nossa, a polícia chegou matando um por você já É, brigado Lindo Vai Pera a polícia ir embora Pera o copinho lá Não tô com pressa Aqui na mata devagar Vai, ó Ó Vai, vai embora a polícia Vai ali Pronto Vamos ver quem que vai vindo Uuuuh Esse aí é o tretoso, mano Esse aí é o gente Vai Cadê? Chegou mais gente pra festa só? Eu chamei mais gente pra festa? Que da hora, hein? Ah, não, eles chegaram tretando já, ó Boa Tá vendo? Logo a gente faz 42, velho Ó, não foi eu não Que chato, mano, você chamou mais gente pra vindo só Tá vindo caguetando Caguetou, velho É, caguetado sim, mano Opa, aqui ó Ó, o cotinho ia na casa Ah, desistiu, velho Não acredito Muito rápido Aí, ó Mata esses dois aí, já Cabral 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 Aí já entra aqui, ó Tem que ser ninja É, cara Tem que ser na agilidade Ó, não tava lá Não vi Fui eu Ó, já tem um morrendo aqui, ó Tchau Tchau Você tava querendo me dedar, menina Aquela boca Vai me dedar Acha Ó Aí já vem aqui Nós sobe aqui Entra aqui porque a polícia tá ali Olha, velho Polícia Volta aí, Mata Garçom Não, vamos brincar no garçom Aí, mano Ó, trinta de quarenta e dois, hein Falta muito não Falta só dois Era pra faltar só oito, não é mais? É, mais Aí eu falei Você chamou uns caras tretosos aí? Você chamou quatro carinhas pra vim pro rolê? Eu também Mata, mata, mata Não, olha o carinha de mim Ele não ia vir, mano Eu acho que ia Não ia Você acha que os caras eram cegos? Ele estava de costa, mano Aí aqui, ó Tchau Nossa, velho Ih Não viu? Não viu? Tchau Nossa, velho Não viu que eu tô aqui Você não tá no rolê? Não tô O rolê dos outros? Dos outros? Dos outros Olha lá a menininha vindo, velho É só matar ela agora Oi Vinda Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Já tá vindo maluco pra cima, ó Xablau Xablau Vai, vai, tchau Não é dessa Não é dessa Tem dois malucos ali Vai os dois, mano Tchau Aê, velho Ela já chamou o PM, mano Não foi eu Tô dando um rolê aqui, ó E ó, o carinha tá com a vida perdendo E olha o maluco vindo ali De novo, velho Esse cara tredoso e esquisito aí Lindo Ele podia entrar aí Mas tá dormindo, né? Olha o maluco dormindo aqui A polícia ganhou Olha o maluco dormindo aqui É, olha lá Ah, tchau Xablau Xablau Vamos entrar aqui Mano O do jeito vai ser você matar todo mundo, velho Não, mano Correndo Eu vou esperar todo mundo sair Só falta esses aí, mano Mata todo mundo Não, eu espero todo mundo sair Ó Já que ele lá sai, ó Já vai sair dele aqui, ó Ó, saiu Tchau Tchau Vem Nossa, mano Tchau Volteu Aí Falta quatro Falta quatro É agora, hein? Tô sentindo É agora, mano Agora, é Agora, mano Mata os quatro Não, 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 não Ó, vai sair o punk Não vai, velho Vai, velho Mata os quatro logo Pera Mata dois Troca de roupa Mata dois Não, vou matar dois Vazar Eu vou vazar e trocar de roupa Mata os dois Troca de roupa Tchau Comenta o telefone Já era Já era, mano Já era Já era, velho Finalmente, mano Eu vou até chorar de emoção Mano, fase difícil, hein, velho Difícil Nossa senhora Negaiada, nós estamos vazando Valeu Gostaram do vídeo? Gostaram do bang? Gostaram do jogo? Dá aquele likezão Daniel tem um canal aí também É o Firmeza Então Firmeza Então Firmeza Então Tudo junto, firmeza então Quem quiser conhecer tá aí na descrição do vídeo Beleza? Facebook.com barra Gameplay do Boy Youtube.com barra Gameplay do Boy E Gameplay do Boy.com.br Cheio de jogos online pra você jogar lá Inclusive de Super Nintendo, Mega Drive Que já logo, logo vai sair Mega Drive aí também E coisas à venda pra vocês comprarem Aê! Beleza? Valeu! Falou! Aí ó Salto Ninja Mortal Controlar no modo single Se eu tiver jogando pra dois e quiser que alguém Joga raposa por você Você aperta X galera Eu vou jogar no modo single Vamo lá Aê Calma aí É só pra mostrar aí pra vocês Ó Pode ver Agora que o emulador já estava carregado Ele só carregou o jogo Vamos jogar? Vamos jogar? Ó Pronto Pronto Do Kikog Cara Do Kikog Aí galera É só pra mostrar pra vocês Vamos deixar em tela .